Salve, salve rapaziada, forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, tá bom? Galera, eu ia gravar o vídeo aqui, né? Vou gravar, né? Quer dizer, vou conseguir mostrar muita coisa, porque na hora que eu passei a primeira vez aqui na Los Santos já apareceu o carro que eu queria mostrar pra vocês aí com as rodas pro vermelho, tá bom? Então assim, eu vou explicar aqui, mas né, como ele já apareceu, o bichinho não deu nem tempo, né? O que que eu fiz? Vamos lá, esse método aqui, galera, é o método da gente fazer o respawno de carros raros de rua, tá bom? E eu quero mostrar pra vocês que a roda desse carro aqui é a roda que eu tanto falei, é o puro vermelho, tá bom, galera? Então é assim. É, você vai comprar um gaulet, tá bom? Eu vou entrar dentro dele, pra ele não sumir, porque eu agora vou na internet, tá bom? Vocês vão pegar um gaulet, tá? Eu vou vir aqui, ó, opa, vir aqui no site, é no site da San Andreas, beleza? E a gente vai vir aqui, ó, vamos achar aqui o bravado gaulet, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem ele pra vender. Aí vocês vão comprar, galera, esse carro e vão ficar fazendo o trajeto que eu vou mostrar já já pra vocês aqui. Aqui, galera, ó. Bravado gaulet. Tá bom? 32 mil. Comprem ele aí. Tá bom? E na hora que ele chegar na garagem de vocês, vocês vão pegar ele igual eu fiz com o meu que tá ali, ó. E aí vocês vão fazer esse percurso aqui, ó. A localização dele tá bem nessa Los Santos, beleza? Tá? O que que acontece? Vocês vão passar com o seu bravado, né, aqui dentro. Aí não apareceu esse gaulet. É esse aqui que a gente quer aparecer, galera. É que ele apareceu antes de eu começar a fazer a gravação e tal do respawn, ele já apareceu, tá bom? Mas enfim. Então vocês, ó, o horário que eu achei ele é mais ou menos umas 11 da manhã, mas ele aparece entre 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Tá bom? Vocês vão vir fazer esse trajeto aqui, galera, ó. Vai subir aquela rua ali da Los Santos, tá? E vai vir até essa daqui, ó. O mais longe possível pra pegar o respawn aí desse carro. Tá bom? Ó. Então você vai fazer isso, ó. Saí da Los Santos, ó. Saí da Los Santos, subi aqui, vim. Tá bom? Vim aqui. Vou entrar aqui, vou descer aqui e vou reto. Vou passar pelo túnel e vou entrar na Los Santos de novo. E vou ficar fazendo esse trajeto até aparecer esse bravado aqui, ó. Com as rodas vermelhas, tá vendo, galera? Olha só. Olha só que insano. Olha aí, ó. Tá bom? Então, é o seguinte. Você vai fazer esse trajeto dentro desse horário. Dentro das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde com um bravado gaulet. Até aparecer esse bravado gaulet aqui, que é um carro raro de rua. E a gente vai usar as rodas dele pra fazer uma roda mod. Tá bom, moleque? A roda aqui não é marcada. É um vermelho aí, puro aí. Por que o puro? Por que o puro? Por que puro, irmão? Porque não é marcado. Né? Pra quem sabe de carro mod aí, se o carro tiver a roda marcada, a pintura marcada, já não é aquele carro 100% e tal. Mas, esse daqui, as rodas não é marcada. E eu vou lá pra Arena War agora fazer o método aí. Jogar a tonagem desse carro para um outro carro. Tá bom? E já volto com vocês. Beleza? Então, bora lá. Pessoal, então aqui é o seguinte, ó. Vamos chegar aqui com o nosso bravado gaulet aqui na arena. E o processo aqui, a gente vai fazer aquele emergir de carro pra carro. Tá bom? O que a gente vai precisar usar aqui na arena é a moto fágil. Como vocês já vêm acompanhando aí, né? Eu faço o emergir usando a moto fágil. Tem um outro método aí usando a hot truck. Acho que isso. O hot low rider. Não lembro, galera. Ah, também pra mim, enquanto esse método da fágil tiver, pra mim é o melhor. Aquele lá não acho tão eficaz como esse aqui. Tá bom? Enfim. Largou a motinha aqui na oficina. Tem que ter os mecânicos, tá bom? Obviamente. Beleza? Os mecânicos lá. De preferência, eu compro logo os três. Tá bom? E aí, a gente vem pra esse lado daqui da motinha. Bem na roda traseira aqui, ó. Vem aqui, menu de interação. Inventário. Lanche. E aí, a gente bebe uma Busy Wiser, tá bom, galera? Ou uma E-Cola ali também. Tanto faz também. Vou dar só mais uma aqui. Só pra dar uma ajuda pra ver se capota mais rápido. Beleza? Então, beleza. Então, agora a gente vem do outro lado aqui. Faz aquela ação. Segura os dois analógicos afundados pra baixo. Tá? Aí, ele fez a ação, você sai andando. Tá bom? E aí, automaticamente vai empurrar ali. Ó, caiu. Rapidinho. Tá bom? Caiu a motinha. A gente vem em direção à entrada aqui da oficina. Vai parar a motinha bem no centro da entrada ali. Pra poder vir empurrar com outro carro. Tá bom, galera? A gente empurra. Vamos usar um outro carro pra empurrar ela. Não precisem colocar ela muito pro fundo. Também não. Nem tanto pra dentro da oficina. Senão, não vai dar certo. Então, eu creio que aqui está ótimo. Tá bom? Desse jeito aqui. A gente pega e levanta ela. Tá bom, galera? Levantou. Beleza. Agora a gente vem. Vamos, é... Podemos entrar mesmo com o nosso bravado gauntlet que a gente acabou de pegar. Tá bom? Vamos ver se ele consegue empurrar ela ali pra dentro da oficina. Tá bom? Vamos apertar a setinha pra direita. Como a gente colocou ela numa posição boa ali, galera. É... Dá pra dar a setinha pra direita com o carro. Tá bom? Vamos se colocar muito pra cá. Quando você entrar no carro lá, não vai dar pra apertar a setinha pra direita. Olha aí, pessoal. Ela empurrou. Tá bom? O carro empurrou. A faja. Agora a gente levanta a faja. Aperta a setinha pra esquerda nela aqui. E aí ela retorna pra dentro ali da área onde tem os carros armazenados aqui nas vagas. Beleza? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar um carro Benny. Tá bom? Que nem esse meu sabreturbo aqui. Ele é um carro Benny já. Eu já deixei ele modificado da Benny e tal. Então eu vou jogar a tunagem do Bravado Gaulant com roda puro vermelho ali, mod. Tá bom? Em cima do meu sabreturbo. Beleza? Porque o meu sabreturbo é um carro Benny. Então eu vou poder trocar as rodas. Tá bom, galera? E vou deixar aí, ó. Olha que beleza. E vou deixar, né, esse sabreturbo como um carro base pra mim poder fazer carros com roda puro vermelho Benny e jogar em qualquer outro carro. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu entro aqui no meu sabreturbo. No meu Bravado Gaulant. Então a setinha pra direita. Agora eu já saio aqui, ó. Saio do veículo. Tá bom? Vou entrar aqui no meu sabreturbo. E vou usar umas missões de contato que vem aqui, galera. Aleatoriamente aqui, ó. Do Gerard. Vou usar do Gerard aqui, ó. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte. Aquele procedimento lá. Tá? É... A gente clica aqui na missão, ó. Um clique. Segura Start on Options. Se não estiver no PS4. Só de Start clica no convite. Bem rapidinho, tá bom? Vamos lá. Olha lá. Deu certo. Abri o menu e eu escutei o clique do convite. Então deu certo. Beleza? Agora a gente fecha e seta pra esquerda. Rapidão. Vamos lá. Olha lá. Já pegou. Tá bom? A tunagem agora no meu sabreturbo. Então a tunagem daquele Bravado Gaulant. Mod que a gente achou na rua. Tá bom? Passou para o meu sabreturbo. Tá bom, galera? Olha aí. Tá as rodas originais ali do Bravado Gaulant. Agora eu vou dar uma setinha pra direita aqui. Beleza? E vou fazer o seguinte. Vou mudar e vou colocar as rodas Benny nele. Tá bom, galera? Aqui, ó. Aqui em rodas. Os de rodas originais Benny. Olha aí, molecada. Olha só que insano. Tá bom? Para, filho. Vai ficar se mexendo aí. Parar? Não vai parar. Deixa eu descer desse carro aqui. Não para. Olha aqui, galera. Vocês viram? Já viram ali? Já deu para pegar um pequeno spoiler ali de como ficou as rodas ali. Já vamos começar pela cor aqui. Começar pela cor. Nada marcado. Tá vendo? Não tem nenhuma opção de cor marcada. Então isso quer dizer que é uma roda mod. É sim. É uma cor mod. Porque se não está marcada, é mod. Tá bom, galera? Aqui é o poro vermelho aí, ó. De rua. Carro de rua. Você não vai gastar nada. Vai gastar ali, assim. Aquele bravado gaulet. Eu mostrei lá no começo do vídeo, galera. Que vocês podem comprar ele. Mas vocês podem pegar ele na rua também. Tá bom? Eu gastei 35 mil nele comprando. Porque ele ia ficar procurando na rua. Mas eu poderia muito bem achar ele na rua. Tá bom? Ou comprar ele na loja, tá? Então vocês que decidem. E olha só, galera. É só você escolher a roda Benny que vocês quiserem. Olha só que linda que ficou essa daqui, ó. Na palito. Vamos na palito, né? Na palito que se destaca mais. Vamos colocar ela. Vamos vir aqui em pneu. Design do pneu. Vamos colocar uma faixinha. Vamos colocar uma faixinha fininha branca. Fininha. Igual o bigode. Fininha. Fininha. Tá bom? Então, beleza. Show de bola. Então, tá aqui já o meu carro base. Agora vamos jogar ele em outro carro. Agora, bravar do gaulet o papel dele até aqui. Acabou. Valeu. Tamo junto. Vamos retornar ele. E vamos escolher um outro veículo ali pra nós jogar as nossas rodas puro vermelho. Tá bom, galera? Nenhum outro carro pra ver como é que vai ficar, né? Gente, tem um carrinho aqui? Tem nenhum carrinho aqui? Que coisa, hein? Vamos fazer. Vamos jogar nesse aqui, então. Vamos jogar nesse aqui, ó. Só pra vocês verem. Tá bom? Ah, não. Vamos jogar nesse não. Pera aí, galera. Vou comprar um carro aqui. Vou dar um corte e já volto com vocês. Pera aí. Beleza, pessoal. Então, eu comprei um carrinho aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, né? Vou jogar aqui nessa Bison aqui, ó. Vou jogar, né, agora o meu carro mod lá. O meu carro base. Tá bom? Em cima dessa picape da hora aqui, ó. Abravado Bison Vans. Tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos jogar a tunagem aqui, ó. Ele. Beleza? O meu sabre é turbo com rodas puro vermelho, molecada. Ficou insano demais, hein? Vamos lá. Setinha pra direita aqui no meu carro mod. Tá, volto. Fico pra sair do veículo. E agora eu vou no meu carro que eu vou passar a tunagem, né? Vou mandar a tunagem pra ele. Aquele esquema. Levanta o celular. Põe lista de serviço. Acho o serviço aleatório aqui do jogo. Dou um clique. Fica um clique pra aceitar. Segura Start. Só de Start. E clico no convite. Tá bom? Vamos lá. Não deu certo. Não escutei o clique. Não foi. Bom. Novo. Agora sim. Beleza? E agora eu fecho o menu e seta pra esquerda bem rápido. Tá bom? Aí, galera. Já pegou a tunagem no bravado ali, na bravado bison, né? Ficou show de bola. Pessoal, eu não tô legal esses dias, entendeu? Aí eu peço que vocês até me compreendam aí. A voz, tudo. Não tá tendo aquela, né? Aquela entrada que a galera gosta bastante. Mas eu tô me recuperando ainda. Beleza? E esse vídeo aqui eu tava devendo pra vocês. Demorou um pouquinho pra sair. Tá certo? Mas tá aí. Tá bom, galera? É insano demais. Eu curti muito. Tá? E eu tô vendo aí como que a gente vai colocar vidro verde nos carros. Tá bom? Usando os próprios carros aí do jogo. Porque o interessante é que a gente use coisas que a gente tenha na mão. Não que a gente tenha que pegar de um amigo. E quando não tiver opção, a gente tem que pegar um veículo de algum amigo assim. Eu vou falar pra vocês. Mas enquanto eu puder fazer tudo pra poder ensinar coisas que você não vai precisar de ninguém. Eu vou ensinar. Beleza? Faça uma alteração aqui no veículo e pronto. Carro salvo. Carro mod topzera. Com rodas puro vermelho. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Arrebenta naquele likeão. Fechou? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo, rapaziada.